Fala minha gente, Raquel Educação Canina, tô de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje a gente vai falar sobre controle do seu cão e como os equipamentos de treinamento o tipo de treinamento que você faz garante isso, tá? Pra você e seu cachorro eu sei que eu bato bastante nessa tecla sobre equipamento de treinamento que primordialmente eu treino os cães com cola eletrônica e com prong mas pra todo mundo que não quer fazer dessa forma o ponto é, você tem ou não tem o controle do seu cachorro em situações diferentes ou seja, você sabe ou não sabe aplicar correção no seu cachorro pra criar essa limitação, tá? Então vou ler uma pergunta legal que foi o Luiz que deixou ele deixou a pergunta seguinte eu peguei uma Hotmailer com 7 meses de idade desde então venho treinando ela, ela me obedece em casa na rua ela tinha o defeito de correr atrás de motos eu já consegui tirar isso dela, mas um defeito que eu não tô conseguindo tirar dela é que ele é atacar crianças se eu tô no meio da rua, às vezes eu paro pra conversar com um amigo passa uma criança do outro lado da rua, ela quer atacar sem motivo algum por favor me ajude Luiz, querido, obrigada por mandar sua pergunta e assim, não é sem motivo algum, tá? crianças, um cachorro que fica alerta com qualquer coisa que se movimente rápido, tá? sejam crianças, sejam motos, bicicletas, skates e por aí vai, tá? você tá falando do famoso Prey Drive que é o que eu sempre falo, tá? que é o modo caça dos cachorros os cachorros por natureza são predadores principalmente cães de grande porte tem muito isso e muitos cães pequenos também tem mas uma coisa que você vê com bastante frequência são os cães... clica aqui vem... isso deixa eu pôr lá vai aqui são os cães que... peraí, deixa eu colocar aqui isso uma coisa que a gente vê com bastante frequência são os cães que têm esse gatilho e as pessoas não conseguem corrigir, tá? então sim, o comportamento predatório vai te trazer esse Prey Drive que é esse instinto de caça eu quero ir atrás de coisas que se movimentam rápido pra parar esses elementos então, normalmente o cachorro vê uma moto, um skate, um patins uma criança correndo, um animal menor correndo ele quer parar aquele elemento aquele indivíduo, aquele objeto que seja isso faz parte da natureza do cão mas não é uma coisa que a gente consegue aceitar no nosso dia a dia com cães domésticos então, o cachorro vai parar de fazer isso quando você corrigir você tem que corrigir de uma forma que o cachorro entenda, tá? lembrando que correção não é violência mas absolutamente tem que ser tem que gerar um desconforto no cachorro pra ele repensar aquela alternativa por isso que eu faço esse treino bastante com cola eletrônico e funciona super bem pros cachorros e quem usa prong também vai ter um certo grau de sucesso em relação a isso é um trabalho um pouco mais manual, mas vai ser mas o meu ponto é o seguinte você falou que você conseguiu resolver o problema das motos e o que você não tá conseguindo é resolver o problema das crianças na verdade, esses dois problemas vêm do mesmo lugar, tá? vêm da mesma vontade do cachorro de ir atrás de coisas que correm se a gente der alguns passos pra trás você tem que pensar assim quando a gente inclui o cachorro na vida social e quando a gente começa a andar na rua com o cachorro você tem que ensinar uma coisa super importante pro cachorro que é a relevância você é mais relevante pro cachorro do que qualquer outra coisa que acontece ao redor dele como que você se torna um elemento mais relevante pro seu cachorro quando você corrige quando ele, quando ele perde ou ele tira a atenção de você e coloca a atenção dele em qualquer outra coisa eu sei que tem muita gente que acha que isso é injusto mas não é, tá? é isso que garante que o cachorro vai transitar num ambiente social qualquer em movimento ou parado no seu caso que você quer sentar ou tá no meio da sua caminhada e quer conversar com um amigo o que que o cachorro faz numa situação como essa? ele senta e espera ou ele deita e espera? então pense como é que você constrói isso eu tenho que construir um senta e um deita confiável e eu tenho que construir um cachorro que sabe ignorar distrações você só vai conseguir construir um cachorro que sabe ignorar distrações quando você expõe o cachorro nesse cenário numa experiência controlada que eu gosto de falar, né? e você absolutamente corrige nos pequenos momentos de distração então não espere pra corrigir ela quando ela olha pra uma criança ou quando ela explode porque ela vê uma criança você tem que corrigir ela quando ela tira a atenção de você ao longo da sua caminhada mesmo que você esteja andando numa rua que não tem ninguém é só você e meia dúzia de pessoas pelo outro lado eu vou corrigir o olhar pro lado eu vou corrigir a atenção que o cachorro coloca num pombo ou uma coisa que acontece do outro lado da rua e por aí vai, tá? vão existir cães que vão estar bem com essas pequenas distrações mas sempre vai existir um gatilho maior e pra esse gatilho maior a correção no colar é super importante porque você faz com que o cachorro você permite que o cachorro dê um, dois passos naquela direção ou seja ao invés de você corrigir exatamente no primeiro momento de distração você pode contar até três ou cinco na sua cabeça e quando o cachorro estiver no início daquele processo de carregar aquela curiosidade diante daquela distração bom, você corrige um pouco mais forte mas esse é um protocolo que eu faço no colar tá? um rottweiler não é brincadeira é um cachorro grande que absolutamente você tem que ter controle tá? então não deixe a sorte jogar contra você você tem que se antecipar não sei que tipo de treinamento de equipamento de treinamento você usa mas eu absolutamente recomendaria um treino bacana no colar tá? não só pra essa correção em particular mas pra você garantir a confiabilidade do seu cachorro em situações de forma geral em comandos diversos o deita, por exemplo numa situação como essa quando você encontra um amigo no meio da caminhada e você quer conversar nessa situação você põe seu cachorro no deita e conversa com seu amigo agora esse deita é deita mesmo o cachorro não pode levantar porque ele tá afim de levantar e ver o que tá acontecendo do outro lado ele tem que ficar ali então não sei se é o seu caso tá? mas pra muita gente a expectativa da postura do cachorro na caminhada é diferente tem muita gente que não se importa se o cachorro tá indo um pouco mais pra frente um pouco mais pro lado se ele zanza um pouco mais se ele cheira um pouco mais a grama normalmente as pessoas só não se preocupam do cachorro puxar e aí quando o gatilho real do cachorro aparece a pessoa não sabe como fazer pra corrigir o ponto é você não corrigiu os primeiros detalhes você não limpou vamos dizer assim essa atividade da forma correta você não construiu ainda um cachorro que vê você como relevante o suficiente a ponto de você ser de fato mais importante do que tudo que acontece ao redor dele isso é super importante tá gente? nunca esqueçam disso então eu no seu lugar o que que eu faria? eu limparia essa postura dela uma caminhada de forma geral eu quero você aqui andando do meu lado do meu lado seu nariz não passa do meu joelho e eu não quero você olhando pro lado escaneando o ambiente zigue-zagueando eu quero você aqui numa rua parada depois numa rua mais ou menos depois numa rua mais movimentada em situações diversas é por isso que eu faço tanta exposição social com os cachorros tá? a caminhada toda a caminhada que você faz com seu cachorro é uma sessão de treinamento ponha isso na cabeça de vocês ao invés de vocês enxergarem a caminhada simplesmente só como o momento onde seu cachorro vai esticar as pernas vejam isso como o momento de treinamento pra todos vocês que são muito ocupados mas pelo menos vocês saem com seus cachorros caminhar sempre vai ser uma possibilidade de você treinar seu cachorro então faça da caminhada um treinamento corrija os pequenos sinais de distração se esse for o maior gatilho dela você vai ter que achar a consequência de valor que faz ela repensar esse gatilho tá? recriar situações controladas então se você puder invista no colo eletrônico vai ser um excelente treinamento e você consegue reduzir isso com muito mais facilidade com muito mais rapidez tá bom? mas lembre não é só o cachorro não pular não é só o cachorro não latir não é só o cachorro não avançar em ninguém é mais do que isso se você quer um cachorro que não vai cometer esses erros principalmente diante de gatilhos fortes trabalhe nas pequenas coisas também todo momento da sua caminhada conta como todo momento dentro da sua casa conta também tá bom? então pense nisso aí se vocês tiverem dúvida fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer o vídeo de todos vocês tá bom? beijo grande a gente se vê em breve no próximo vídeo e aí e aí e aí